Olá, amigos do meu canal no YouTube. Gente que diz que não aprende matemática mesmo estudando, geralmente essas pessoas estão estudando de forma errada. Elas querem aprender a correr sem antes ter aprendido a andar. É, é isso mesmo. Elas querem aprender coisas complexas sem antes ter aprendido as coisas simples que são necessárias para entender aquelas coisas complexas. Isso é um erro muito comum. A pessoa pega lá, bom, vou estudar agora, aí abre o livro e tal, aí quer acompanhar a matéria do colégio, mas a pessoa tem várias falhas na base. Então o que eu sugiro para essas pessoas? Divida seu tempo de estudo em matemática em duas partes. Na primeira parte, a mais importante, você vai estudar as coisas básicas que faltam na tua formação. Eu não sei o que é, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa aprender desde as coisas mais básicas, como soma, subtração, multiplicação, divisão. Outras precisam aprender frações. Então você que vai perceber o que você precisa aprender das coisas básicas. E isso é o mais importante para você aprender de fato alguma coisa. A segunda parte do seu estudo vai ser voltada para tentar acompanhar o que o professor está dando em sala de aula. Não é para aprender profundamente não. Então é para ver se você pega pelo menos as ideias principais, que é para quando chegar na hora da prova, quando chegar em sala, você ter alguma ideia do que o professor está explicando. E conforme você vai melhorando a sua base, você vai ampliando cada vez mais a sua capacidade de aprender assuntos novos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!